Música Nosso cavalo da semana é um promissor da raça. Concerto do Seixas tem apenas 3 anos e já vem se destacando nas pistas. Filho de foguete caxambuense na América caxambuense, Concerto já demonstra muita qualidade de andamento. Iniciou o ano de 2018 sagrando-se reservado campeão cavalo júnior na exposição de inéditos em Jacareí, no interior de São Paulo, o que enche de esperança os criadores Diógenes de Seixas do Aras dos Seixas e Bruno Ribeiro de Paiva do Aras de Havé, proprietários dessa grande promessa da raça manga larga marchador. Música 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 Música